Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre o assunto SAF? Na manhã desta segunda-feira, a referência jornalística absurda da jovem Pan Lenhari Jr. trouxe a seguinte informação. Bomba! O empresário e bilionário americano, incorporador imobiliário, Zig Wifo, sei lá, Wifo, não sei como pronunciar, é um dos interessados na SAF do Atlético Paranense. Zig é proprietário e presidente do Minnesota Vikings, da NFL, e acionista majoritário do Orlando City, clube da MLS. Bate pronto ao meio-dia da RIC Esporte Clube. Informação trazida em primeira mão por Lenhari Jr. Fui apurar, descobri outro fundo de investimento que o Atlético conversa sobre essa questão da possível venda do clube, que é o Hunt Group, do bilionário Clark Hunt. Quem é Clark Hunt? Clark é CEO do Kansas City Chiefs, da NFL, e do FC Dallas, clube da MLS, clube que o Atlético já teve alguma parceria no passado, acho que todo mundo lembra disso. E o pai do Clark Hunt, o seu Lamar Hunt, foi nada mais, nada menos do que um dos criadores da MLS lá na década de 90. Se eu não me engano, em 1996. Ah, Tiago, o que você pode falar sobre essa questão do grupo Hunt olhar para o Atlético? Cara, ainda pouco, porque, como eu falo para vocês, são conversas. O Atlético é um clube que naturalmente gera interesse por todo o contexto que ele abre para esse grupo de investidores. Esses caras, eles ainda não sabem o que é o mercado brasileiro, mas, paralelamente a isso, eles enxergam muita potência no mercado brasileiro. Isso é outra informação que eu trago para vocês. Então, para eles, essa entrada no mercado brasileiro via um clube de futebol que desperta paixão, que desperta, assim, movimentar multidões, é muito importante para esses empresários. Ah, Tiago, por que esse cara vai investir no Atlético e não vai investir em outro clube de torcida maior? Aí que está o ponto. Gestão. Eu já falei para vocês que a gestão de um clube para esse tipo de investidor é até mais importante do que o número de torcida, briga por título. Porque é a partir da gestão que eles vão conseguir ver solidez no projeto. Esses caras, eles não buscam clubes instáveis, muito pelo contrário. Eles buscam clubes estáveis. Clubes que eles podem potencializar, mas clubes que já entregam uma certa segurança para eles. Eu vou bater na tecla do paralelo do Shark Tank. O Atlético, ele é um empresário que está indo se oferecer a outros grandes empresários para transformar o seu produto num produto maior. Então, não adianta o Atlético chegar lá de maneira insegura, oferecendo pouco. Porque esses caras, eles não vão ver essa solidez para chegar a investir. Então, se você tem empresários que estão voltados aos esportes americanos, que movimentam muito, muito, muito dinheiro, olhando para o Atlético como uma possibilidade, principalmente depois do Roadshow que aconteceu em setembro, mostra que o Atlético é um clube sólido o suficiente, primeiro, para despertar esse interesse, para atrair esses investidores para o mercado brasileiro e para ser, quem sabe, um percussor em um movimento em sério. A gente sabe quantas coisas o Atlético já não inovou no mercado brasileiro. Quem sabe o Atlético não é esse clube que traz para o mercado brasileiro esses empresários que têm muita grana. O Clark Hunt, cara, já foi considerado empresário do ano na região ali do Kansas e tudo mais, de Dallas. Se eu não me engano, é o estado do Texas. Então, assim, é um cenário que a gente está trazendo um bilionário americano, possivelmente, né? E se eu não for o Clark Hunt, pode ser lá o seu Zig, né? Lá de Orlando. Mas, assim, a gente tem um perfil de investidor olhando para o Atlético, conversando com o Atlético. Ah, Thiago, a viagem do Petralha vai ser para encontrar esses caras? Não sei. Mas eu acho que, de qualquer maneira, alguma reunião, o The Bank of America, o Ernest Young, vai proporcionar para o Petralha conversar com esse tipo de cara. Porque, assim, a gente sabe que o Pet é bom de negócio para cacete. A gente sabe que o Pet é um cara muito acima da média nesse sentido. Então, é a informação que eu posso trazer para vocês. Eu não entendo nada de NFL, mas pela possibilidade que eu tive de ler ali, tanto o Kansas City Chiefs quanto o FC Dallas, aí eu já acompanho um pouco mais de MLS, foram clubes que brigaram por títulos, o Kansas City Chiefs ganhou muita coisa, pelo que eu pude entender, né? O FC Dallas, ele saiu de um marasmo que ele frequentava ali na MLS para começar a brigar mais. Inclusive, um dos grandes destaques do FC Dallas durante muito tempo foi o Jesus Ferreira, filho do Davi Ferreira, ídolo do Atlético. A gente relembrou a parceria que já existiu entre o FC Dallas e o Atlético, mas essa ligação ainda continua uma ligação parental, parentesca, melhor dizendo, do filho de um ídolo nosso sendo destaque lá. Inclusive, o Jesus Ferreira joga muita bola e os nomes vão começando a aparecer. Eu tinha esse nome guardado por um tempo, mas, a partir do momento que o Lenharis soltou, me senti na confiança de trazer aqui para vocês. A gente vai acompanhando, sempre passando calma, não é um processo fácil, o Atlético está conversando com muita gente, a Ernest Young e o The Bank of America vêm trazendo muita gente para o diálogo, até entender que esse investidor vai ser o mais sólido ou aquele investidor vai ser o mais sólido. Muita coisa pode acontecer, só que eu acho que a grande notícia é esses grupos estão vendo solidez no Atlético. Isso significa que eles vão investir do dia para a noite? Não. Mas que esses grupos estão vendo solidez no Atlético estão de verdade. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.